Olá, divulgador! Vem aí mais uma super oportunidade de venda na sua loja. A Semana do Consumidor. Como muitos já sabem, dia 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor. Dia muito importante para reforçar os direitos que protegem os consumidores e, claro, as responsabilidades de lojas e empresas. Tudo isso com base no Código de Defesa do Consumidor. Mas, claro, que essa data tão significativa não passaria em branco, né? O Magalu preparou uma super campanha para comemorarmos o Dia do Consumidor. E, claro, que a sua loja não ficará de fora. Serão muitas ofertas disponíveis em sua loja e você também encontrará muitos produtos com frete grátis. E durante toda essa semana, você já encontra ofertas com preço antecipado para o seu cliente aproveitar muito. Quer saber mais sobre essa grande campanha? Então já marca na sua agenda. Dia 10 de março, às 18 horas, a gente tem um encontro marcado no nosso canal do YouTube para falar um pouco mais sobre essa data. Combinado? Nos vemos lá. Tchau!